Olá, hoje a dica é sobre como cortar o piso de terceira, aquele piso ruim de cortar na máquina de riscar. E você risca ele e quando você vai separar a peça na máquina, ele não separa, ele quebra para o outro lado. Então quando isso acontecer, por ser aquele piso mais de segunda, terceira, você riscar em cima e ele não sair, você risca na parte de baixo. Porque ele corta, por causa que na verdade ele é um material até mais mole, mais fraco, esse fundelho é um pouco mais vermelhado. E o esmalte é muito fácil de soltar, às vezes você passa a riscadilha assim, passa até devagar. E ele começa a quebrar o esmalte, por ele ser um material de segunda, né? Então às vezes você dá um trabalhão, você passa a riscadeira e não consegue cortar as peças direito porque se quebra. E às vezes você desiste e aí corta tudo na sermável, na circular. E ocupa um tempão, um pó, faz muito pó e muito tempo, gasta mais tempo, mas faz muito pó, né? E se você conseguir cortar na máquina, você vai ganhar tempo e também não vai fazer tanto pó, acaba um pouco mais rápido. Então como acontece? Quando você riscar que não der certo, você vira o lado e risca pelo fundo dele. Na verdade, tem os pisos, os pisos mais duros, por exemplo, eles são melhores para cortar pelo lado do esmalte. Mas os mais, os de material mais mole, mas mesmo assim é ruim para sair, você pode riscar pelo fundo, que ele sai. Ou você pode riscar para os dois lados, por baixo e por cima, que vai funcionar. Vamos ver. E essa aqui não é tão ruim, é um pisos mais ou menos. Isso aqui, mas também, isso também, também se sai pelo, também se separa, se riscando pelo fundo. Mas quando é ser um material um pouco mais duro, ele resiste mais do que um material mais mole, mais de terceira. Ele sai, certo não? Então, fica aí a dica. Vale lembrar, porque se for um piso bom, porque os pisos bons, normalmente esse material é mais duro. Ele sai bem cortando pelo esmalte. Mas quando o piso é um piso que tem esse material aqui mais avermelhado, ele tem esse material mais mole. Mas mesmo assim, quando você risca, ele ainda quebra para os lados. Então você corta pelo fundo. É uma dica que quase todos os pisos desse tipo funcionam muito bem. Bom, fica aí a dica, né? E até o próximo, tá bom? E é isso aí.